Nós estamos com um efetivo suficiente para o policiamento, estamos contando com o apoio do 15º BPM, do 4º Comando Regional, da Força Tática, Rondonópolis e também do 5º Batalhão, além do efetivo nosso aqui de Alto Garça. Estaremos realizando o policiamento tanto no período das matinezes quanto no período noturno durante os dias de festividade, para atender todo o calendário. Haverá também o policiamento reforçado fora do evento, que é aqui na cidade, no entorno da cidade, com algumas operações. Então, as dicas de segurança permanecem. Quando for para a festividade, evitem estar ingerindo bebida alcoólica e conduzindo o veículo. Quem for levar criança também tem que respeitar os horários estabelecidos pela Secretaria Municipal e pelo Conselho Tutelar, que deve repassar durante o evento, quais são os horários permitidos. É importante a gente destacar, então, que a equipe da Polícia Militar está preparada para garantir à população, não só aqui do nosso município, mas de toda a nossa região, um ótimo dia de festa. Sim, nós estamos esperando e bem planejado o nosso policiamento.